Olha, Cachaça, deve ser uma festa de casamento. Festa de casamento? Por quê? Como você é desligado, Cachaça? Olha o carro dos noivos, todo pintado. Ah, esses devem ser os nomes dos noivos. A joia rara e o filé. Hum, e o que não falta numa festa de casamento é bebida. Vamos entrar. Olha lá, esse deve ser o barman. Pois não, o que os senhores procuram? Álcool. Certo, hoje em dia a maioria das pessoas prefere o álcool. É mais econômico, polui menos. Por que os senhores não optam pelo flex, que funciona com álcool e gasolina? Caramba, nesses casamentos tem um drink que vai até gasolina. A gente quer esse tal de flex, no cabricho. Pois não, senhores. Temos as seguintes opções de cor, champanhe, vinho... Caramba, álcool, gasolina, champanhe, vinho... É bem forte, né? Sim, com certeza. São 180 cavalos. Podem assinar aqui, por favor? Deve ser um termo de responsabilidade. Caramba, esse drink é perigoso mesmo. Termo de fogo é pra se queimar. Vamos lá. Qual seria a forma de pagamento? Financiamento, cheque, cartão? Forma de pagamento? Isso é um absurdo. Imagina que eu vou pagar pra beber no casamento do meu grande amigo Filé. Segurança, por favor. Ô, manguarça, esse aí deve ser o noivo. Parabéns, Filé. Muitas felicidades. Foi mal. Eu tava me segurando. Mas você me deu esse chacoalhão, Filé. Que isso? O Filé tá casando e tá nervoso desse jeito? A joia rara deve estar de TPM. Agora eu fiquei curioso pra experimentar o tal do Flex. Álcool, vinho, champanhe e até gasolina. Hum, deve ser uma delícia. Vamos procurar em outro bar? Demorou.